Fala galera, eu não sou Brenner Mariano e tá começando mais um vídeo aqui no canal. Galera, seguinte, no nosso vídeo de hoje eu vou simplesmente vender a nossa casa. Eu decidi que a gente precisa mudar por conta de algumas coisas que estão acontecendo e aí eu vou tirar algumas fotos e vou anunciar na OLX a nossa casa. A gente tem que tirar foto de tudo, ainda vou fazer tudo isso com vocês. Mas antes, deixa muito, muito like, se inscreve aí no canal e ative o sininho de notificação. Mas Natália, esse canal aqui não é do Brenner? O que você tá fazendo aqui? Galera, é o seguinte, eu decidi começar esse vídeo porque o Brenner está ali dormindo no quarto. E aí eu decidi hoje ainda de manhã que eu vou vender a casa na OLX, eu não sei qual vai ser a reação do Brenner. Vocês devem que já estavam até acreditando, né galera? Mas isso não passa de uma trollagem. Obviamente eu não faria nada desse tipo sem avisar o Brenner, né gente? Não tem como fazer isso. Mas eu quero ver qual vai ser a reação dele. Tipo, eu acho que vai ser mais um desespero. Por quê? Porque a gente não tem outro lugar pra ir, porque a gente já queria mudar. Só que atualmente a gente não tem como ir pra nenhum lugar. Tipo, é muito, muito difícil de conseguir casa ou qualquer lugar pra morar assim de uma hora pra outra. Então eu acho que vai ser muito legal. E eu vou trazer vocês aqui com essa trollagem comigo. Tudo, gente. Passo a passo da trollagem, da venda da casa na OLX. Galera, já peguei aqui o meu celular pra tirar as fotinhas da casa, né? E eu tenho outra coisa. Eu vou colocar a casa num preço, tipo, um apartamento no caso, muito abaixo. Pra gente receber mais ligações que o normal. Por quê? Porque se tiver no preço justo, quase ninguém vai ligar. Vai ser um pouco mais difícil. Agora se eu colocar, tipo, a 20 mil reais, juro, muita gente vai ligar. Então vamos começar a tirar as fotos. Eu já vou começar a tirar aqui por fora, galera. E eu ainda vou colocar que a casa vai com tudo que tá dentro. Então, tipo, todos os móveis, enfim, todas as coisas. Ó, galera, eu vou começar a tirar as fotinhas daqui. Beleza, primeira foto, ok. Eu não vou ficar tirando foto da casa toda, não, sabe? Tirar mais por cima. Vou tirar uma foto daqui. Acho que a cozinha não precisa, né? Que tá uma bagunça aquela cozinha. Galera, eu vou tirar a foto aqui do estúdio. Vocês tão vendo que eu já deixei até aqui, né? A OLX abertinha, pronta, já na minha conta. Mas eu vou colocar o número do Brenner, entendeu? E eu vou colocar que vai com tudo. Vou até tirar outra foto aqui, ó, do computador e tal. O apartamento vai com tudo, tipo assim, bem baratinho. Entendeu? Galera, agora vamos criar lá no último. Então, fechar aqui a porta do Brenner e não escutar, gente. Já que ele tá dormindo, né? Deixa eu tentar ligar uma luz aqui pra vocês conseguirem enxergar melhor. É, Alexa, ligar a luz do estúdio. Olha que legal. Pronto. Agora estamos iluminadas aqui e bora criar o anúncio. Aqui em cima, galera, tem a barrinha anunciar. Clicamos. O que você quer anunciar? Título. Apartamento 2 quartos. Esse vai ser o título do nosso anúncio, apartamento 2 quartos. Ó, galera, já coloquei aqui apartamento pra comprar apenas 20 mil reais com tudo incluso dentro. Imóveis, aqui a categoria, apartamento. E é o seguinte, eu não vou mostrar mais pra vocês. Por quê? A partir de agora, tem o quê? Tem o CEP, deixa eu tentar colocar aqui, ó. Vou ter que tampar porque tá aparecendo um número do Brenner. Tem imagem, tem CEP, endereço e tudo mais. Então, assim, vendo, alugo. Então, eu tenho que colocar tudo isso ainda. E eu não vou poder mostrar pra vocês, obviamente. Senão, seria um vídeo vazando o número dele ou o endereço daqui de casa, né? Já que a gente vai continuar morando. Mas é isso, galera. Vou finalizar tudo aqui e vou chamar o Brenner pra ver. Que vou falar com ele que eu vendi o apartamento e que já tem uma pessoa que vai vir agora. Que a gente tem que tirar as nossas roupas. Que, no caso, é a única coisa que a gente pode levar. Galera, é o seguinte, já finalizei o anúncio e já tem gente mandando mensagem. Porque tem duas opções. Ligar pro celular e mandar mensagem na própria OLX. Eu acho que o pessoal que tá mandando mensagem, quando não conseguir falar comigo, vai entrar em contato pelo celular. Então, eu espero que já liguem pro Brenner. É isso, galera. Vou ficar aqui na sala como se nada tivesse acontecendo. E não sei se ele vai atender uma ligação. Eu não vou falar nada. Eu vou só esperar. E vamos ver quanto tempo eu vou ter que esperar, né? O que aconteceu? Do nada, velho. Me ligando falando de apartamento. De apartamento? Que apartamento? Falando que eu anunciei o apartamento por 20 mil reais. Quem que é doido? Eu anunciei o apartamento por 20 mil reais. É barato? Eu não acho que é barato, bro. É muito barato? Ué, é. Eu achei que era o preço. Tô te mandando. Oi? Não, não sou eu, não. Eu acho que colocaram meu número aí, do... Não sei se é errado. Tá bom? Tá, 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 tá. Tá bom. Tchau. Eu achei que era o preço justo pro apartamento. E eu ia... Eu pensei que era uns 10 mil. Não, tá, tá. 15 mil. Achei que 20 era com tudo dentro. A pessoa aí colocou o meu número, sabe onde tá me ligando? Toda hora tá vibrando aqui. Bom que ela não silenciou, senão tava só barulheira aqui. Mas você tá achando ruim? Como assim achando ruim? Da pessoa ter anunciado? Tá lá. Alô? Ô, meu amigo, esse número aí que tá na tela, tá errado? Amor, preciso falar com você. Tá? Tá errado. Não, não. Desculpa. Falou, falou. Mas que coisa, véi. Toda hora agora eu vou ficar me ligando. O número não tá errado. Tá errado, sua. Colocaram o meu número no meu negócio. Não tá errado, meu bem. É que eu achei... Você lembra que a gente queria mudar? A gente não tá querendo mudar? De apartamento? Eu achei que era o preço justo. Não, você colocou o anúncio? Mas eu achei que era justo. Eu tirei foto hoje. Pera, você criou o anúncio do nosso apartamento? Com tudo dentro. Por 20 mil reais, amor? E sem querer eu... Ah, não. Sem querer foi a foto do seu computador. E eu tinha que colocar que era com tudo dentro. Ah, não, véi. Você tá doido? Só o computador é quase 20 mil reais? Aí você paga 20 mil reais no apartamento inteiro. Com o computador e tudo. Todos os meus móveis dentro? Mas eu achei que era o preço. Ah, não, amor. Não, véi. Aí você deu uma hora e tal. De verdade. E agora o que a gente faz? Véi, você colocou o apartamento com 20 mil reais. Tira o anúncio lá. Não tem como tirar. Só tem como tirar daqui uma semana. Como assim? Porque eu paguei um negócio pra... Ah, você tá pensando. Divulgar mais. Ô, véi, eu não vou nem atender mais, não. Ô, meu bem, mas... Não vou nem atender mais, não. Ah, pelo amor de Deus, é. Agora esse povo vai ficar me ligando todo dia, toda... Ah lá. Mas eu achei... Eu achei que tava... Eu vou colocar no avião. Vou colocar no avião. Eu achei que eu tava fazendo bem. Porque a gente queria mudar. Coloquei no avião. Ah, sem condições, véi. Aí agora como é que vai ser? Se eu tirar do avião, começa a receber um monte de ligação. Mas você pode mudar de número. Não, um apartamento desse pode mudar de número? Não, eu ou no anúncio? Você. Você fala pra eu mudar de número, trocar o chip? É, aí você pede outro plano, aí você cancela seus compromissos. Não, não vai trocar o número lá no anúncio, não? Não tem como. Ah, pelo amor de Deus, véi. Amor, você tem que perguntar antes de fazer uma série desse, véi. Mas é que eu achei que a gente queria mudar. A gente quer, mas antes a gente acha um lugar, depois a gente... Eu achei. Aí eu achei que era 20 mil também, e era 2 milhões. Pelo amor de Deus, véi. 20 mil reais no apartamento. O que a gente faz? E eu acho que vai vir uma pessoa hoje, né, véi? Não. Porque eu passei o endereço. Não, mas tem que marcar. A pessoa tem que marcar com a gente. Estão me ligando aqui, inclusive, deve ser pra ir, pra marcar a tua visita. Não vai vir ninguém aqui. O apartamento não tá à venda, não. E agora? Pelo amor de Deus, véi. Eu nem acredito que isso tá acontecendo. Não, véi. Isso aí você podia ter muito tempo de me avisado. Amor, que tal a gente vender e tal? Aí eu até olhava. Porque uma coisa é 20 mil reais. Outra coisa é 200 mil reais, 500 mil reais, 400 mil reais. Entendeu? Tá sem condições disso. Não, mãe. Ó, a gente vai fazer assim. A gente vai dar um jeito de trocar. Às vezes, no aberto. Tem como a gente ir na procuração. É trollagem. Nem precisa falar. Quando você vê a câmera, você já sabe. Bom, você caiu demais. Eu aproveitei que você estava hoje tranquilo e fiz uma trollagem com você. Não é trollagem. Porque realmente eu tô recebendo ligação do povo que querendo comprar. Mas dá pra excluir. Não. Eu postei mesmo. Ué, então ó, dá pra apagar? Dá. Eu vou apagar. Não, então não foi trollagem coisa nenhuma. Você realmente anunciou. Eu anunciei, mas é trollagem que a gente vai vender. Segura aqui que esse vídeo é pra você. Segura aí a câmera. Esse vídeo é pro meu canal? Sim. E eu vou, por enquanto, tirar o anúncio correndo ali. Pelo amor de Deus, eu não tô acreditando nisso não, velho. Gente, eu tô de cara. Eu tô de cara. Acabei de ser... Oh, e tira o anúncio e tira o número principalmente, viu? Porque eu já tô no modo avião aqui pra não ligarem. Caraca, mano. Ela me trollou, só que ao mesmo tempo não foi trollagem. Ela realmente anunciou. Eu tô de cara. Eu tô de cara. Eu tô de cara mais ali que esse vídeo é pro meu canal, mano. Agora, pelo menos, eu tô mais calmo. Vou conseguir trocar ideia com vocês melhor. Gente, seguinte. Eu caí. Eu caí. Não teve jeito. Eu achei que o Vini não tá aqui ia desencorajar ela a fazer trollagem, né? Mas eu já aprendi que não. Já é a segunda ou terceira vez que ela faz trollagem sem o Vini tá aqui. Então, pelo visto, ela faz trollagem mesmo sem o Vini. Enfim, rapaziada. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, então. Vou dar uma relaxada, porque agora eu tomei um susto. Que vocês não têm noção, mano. Daquiles, tá? Ó, se inscreve no canal dela também. Tá aí na descrição, o canal da Natália. Me segue no Instagram também, que é ArrobaBrenner. E é isso, mano. Beijo e tchau. Já tirou aí, amor? Tirei!